A nossa equipe de reportagem está aqui na linha 176, aproximadamente no quilômetro 10. Para mostrar para você que está em casa, uma situação que devido a grande quantidade de chuva neste final de semana aqui no município de Rolidimora, aqui onde tem essa galeria aqui, a terra acabou cedendo aqui e os moradores ficaram isolados. A chuva, a enxurrada, enfim, a grande quantidade de água que passou por aqui acabou levando todo o aterramento que tinha aqui próximo da galeria. Os moradores então reivindicaram, buscaram a ajuda da Secretaria Municipal de Obras e eles estão aqui desde o período da manhã trabalhando para poder colocar realmente a estrada aqui para funcionar, enfim, para aterrar aqui onde a chuva levou. Como vocês podem acompanhar nas imagens, a chuva foi tanta, foi tanta água que passou por aqui que ainda deste lado aqui onde eu estou aqui, a terra praticamente cedeu também devido à água que passou por aqui, acabou causando esse estrago. Do outro lado aqui, a chuva levou todo o aterro que tinha aqui e agora as máquinas da Secretaria de Obras estão por aqui fazendo esse aterro novamente para possibilitar que os moradores trafeguem por aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto